Para pro Grêmio aí, Grafa. É, mas dentro daquilo que tá a partida, né? As oportunidades tão sendo criadas diante dos erros do adversário, né? Não por conta da... Vai lá já. Recebeu o Biel pra Bitello na cara do gol! Gol! Tá colocado pra ajudar a defesa, o Ayrton ergue a bola pra área, vem o desvio! Gol!